Olá, minha gente! Estamos de volta com a nossa Dica Cultural. E a dica de hoje é o livro Nomadland, da jornalista Jessica Brader, norte-americana, publicada agora no Brasil pela editora Roco. E, como se sabe, esse livro inspirou o filme ganhador do Oscar, de melhor filme de 2020, entregue agora em fevereiro, que é o filme homônimo do livro Nomadland, da diretora asiática Cloizal, que é a primeira asiática a ganhar esse prêmio de melhor diretora. Portanto, o filme já está aí, ganhador do Oscar, já está indicado, não precisa de dica nenhuma. Agora, eu acho interessante ler o livro também, que inspirou o filme. E por um detalhe, o filme, como se sabe, trata da dificuldade dos norte-americanos que perderam suas casas na crise de 2008, a chamada crise do subprime, crise financeira ou crise habitacional, que fez com que muitos norte-americanos tivessem de vender suas casas para pagar os financiamentos e, sem casa, resolveram se colocar na estrada. Ou seja, compraram trailers e vivem dentro dos trailers pelas estradas dos Estados Unidos. imagino que a vida dentro de um trailer é uma vida complicada, cheia de perrengues. E o filme não mostra muito isso. O filme dá uma glamourizada nessas dificuldades que uma vida nômade assim sempre traz. Então, é importante ler o livro, que é um pouco mais apegado à realidade. A jornalista se pôs na estrada, se meteu dentro de um trailer e foi viver essa realidade dos norte-americanos para poder escrever esse livro e retrata com mais realismo, com mais fidelidade, essa situação dramática dos norte-americanos. Então, é interessante ler o livro, ver o filme, e a dica já está dada, porque ele é ganhador do Oscar, né? Mas também ler o livro, né? Para não deixar, não perder essas nuances que dizem respeito a uma vida bastante difícil dentro de um trailer. Porque uma coisa é você viajar, passear de trailer, outra coisa é você viver dentro dele, todo dia, noite e dia. Então, fica a dica, né? Veja o filme, que é um bom filme, mas não deixe de ler o livro. Nomadland, de Jessica Brader, publicada pela editora Rô. Essa é a dica de hoje. Semana que vem tem mais. Muito obrigado e até lá. Música Música